O Twin já tomou umas paradas já? Já, 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 né? Hoje eu tenho o implante de testosterona. Você tem o implante de texto? Tenho o implante de texto. Benefícios de ser youtuber, né? A gente ganha as coisas, não precisa pagar. Claro. Então, né? Quanto que custa esse implante? Não, pra você é zero. Falei, bom, cabe no meu orçamento, então é ok. Quanto tempo você estava natural antes do implante? Por aí, uns três, quatro anos. Sem tomar nada? É, tava tranquilo. O Leal Araújo até uma vez me viu e falou, você não tá tomando nada? Eu falei, não. Ele falou, mas nem uma testinha? Eu falei, não. Aí ele falou, mas que vida sem graça, hein? Aí ele vai pensar, eu falei, é, errado ele não tá. Não tem direito até amanhecer. Hoje é festa, eu vou ter, pode aparecer. Cheguei aí, brother. Gigante aqui, ó. Gigante aqui é o meu brother aqui. Aqui sim. Aqui é quem disse que genética eu não conta, parceiro. Eu sou pobre. Vou conversar pra ti. Sou pobre. Não tem dinheiro pra ficar fazendo dietinha, não. Peixinho, frinho, não. Não tem dinheiro pra ficar tomando na bolinha de gente, não, parceiro. Aham, sim. Aqui é arroz, feijão, tá ligado? Aquele velho, aquele velho, aquele velho de barro, batata doce, entendeu? É natural que o nosso corpo seja grande? Eu digo assim, a princípio, né, nós precisamos de uma certa musculatura pra atender as demandas do dia a dia. Puxar o ferro, contrair o ficar grande, é natural? Não. Do mesmo jeito que não é natural, você adquire conhecimento. Você acha que é natural você ter o conhecimento de um livro de 800 páginas? O que ganha, no dia a dia, uma pessoa ser grande como você? Então, vamos lá. Certo dia, um menino estava andando a caminho da academia. Ele foi parado por um valentão que criticou o shape dele. Ele falou que jamais ele seria um fisiculturista de verdade. Que ele não tinha genética nenhuma pra isso. Uma hora ele sabia. Ele estava falando com ninguém mais, ninguém menos que... Raelão Bundinho. Eita porra! Saiu da jaula o moto, porra! Puxas que feio! Aqui nós cortou a fibra! Parar! Eu nunca fiz questão de estar aqui Muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano Vai me largar Um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá Eu sei que o piloto automático Vai me levar Eita porra! Na saia da jaula o moto, porra! E a jaula o moto, porra! Aqui nós cortou a espinha Caralho! Meu Deus do céu! Vai, é o maior cuzão gostoso, vai! Mano, eu trouxe um atleta Pra treinar comigo hoje O cara é fera, mano Atleta natural Natural! De novo! Fala, pai! E aí? Caraca, mano Você tá na fibra, hein, mano? Mano, esse moleque Eu encontrei ele no campeonato Ele subiu natural E ele ganhou dos caras hormonizados Eu fiquei, mano, impressionado Olha lá Se liga na linha do shape do moleque, gangue Não, não Sinceramente Eu não tô acreditando nisso, mano Eu tô tomando Lembrando que você tá em off, né, pai? Off, off! Você tá em off Tomando pra caralho Tomando água pra caralho Olha esse vaco Mano, segura esse vaco Segura esse vaco Olha isso, gangue Um cara natural O cara que tá assistindo aqui Esse vídeo agora Ele consegue ter um shape igual a seu, pai? Claro que consegue Sei que muitos não acreditam Vai dar um... Né? Mas, cara Mas consegue, mano Então tá tomando alguma coisa ou não? Cara Tomo whey, creatina Só Vem creatina É o básico Os fãs usam M Tá? Os fãs usam G Mas aí que tá, Renato É a terceira Não, o Júlio só tem G, 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 G Mas é assim É que eu penso na progressão do cara Então eu falo Olha, você vai levar um número sempre maior Porque eu quero que você preencha a camiseta Compra a MG também, por favor Vou comprar só o que você tá falando, Renato Compra a MG A galera quer usar a camiseta Vou trazer uma apertadinha pra você Baby look Do jeito que você gosta Filhão Filhão, que papo é esse de trazer uma apertadinha pra mim Vai trazer uma apertadinha pra mim Não é apertadinha É apertadinho Apertadinha é outra coisa Apertadinha é outra coisa Eu vou fazer com tudo o que o cavalo fez cair Eu vou fazer com tudo o que o cavalo fez cair Você sabe tocar mesmo, Fica? Vou tocar uma etálica pra você Manda aí No pulo de uma pulga No salto do saruê Todo mundo come um pulo E porque eu não posso comer Vou picá-la porra Me litro de gala quente Você vai perder o costume de peidar No pau da gente Você é meu amigo Tu é meu colega Eu vou fazer com tudo o que o cavalo fez cair Tu é meu amigo Trocador de birimbau Pelo das suas pregas Tá grudada no meu pau O meu amigo do buraco de azevedo Qual é o combo do ator pornô? Pra galera Eu passei uma vez Um atleta meu Ele pediu pra parar Por quê? Porque ele trabalhava numa escola Ele falou Tô querendo comer A tia da limpeza Eita porra Mas vamos lá Nasteron Cabergolina Eu vou contar uma coisa maravilhosa sobre ela Que ela reduz o período refratário Então o período que você precisa Pra se recuperar Entre Uma e outra Uma e outra Ô louco Faz dois gols em menos tempo? Isso Na verdade você faz um gol atrás do outro Vai de lavada Mentira Não vai de lavada Vai de esguichada E o Proviron? Caralho Proviron É o DHT É a ideia do Masteron Proviron Tem mais potência pra isso Porque o Masteron você acha? Toma os dois Tu sabe o que é sexo, meu? Tu sabe o que é sexo, meu? Tchau 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 Tchau